A única coisa que a família quer é a prisão de Aline Alves, acusada de ter matado Ingrid, uma jovem de 15 anos. Isso aconteceu em 2016 no bairro Jardim Cajazeiras. Você que está acompanhando se lembra disso? A vítima, Ingrid, comprou uma capinha de celular por 15 reais e não pagou. Estava aguardando receber o dinheiro do pai. E aí teve uma discussão, a informação de que Aline chegou na casa com a faca e deu um golpe que acabou atingindo o pulmão da vítima. E aqui no Fórum Rui Barbosa, nesta quarta-feira, a família pede justiça. Infelizmente a audiência foi cancelada, correto? Não teve audiência que estava marcada para amanhã de hoje. Isso, a audiência estava marcada para hoje, mas devido ao acidente que o advogado da Réu teve, foi anulado para dia 11 do 4. Então hoje, nesta manhã, a gente veio aqui mais uma vez em busca de justiça, porque o primeiro júri aconteceu em 2018 e ela foi condenada a regime semiaberto. E a gente sabe que somos familiares que para a gente esse regime foi nada, né Marcelo? Porque assim, enquanto a gente está há sete anos vivendo esse martílio, é Natal, é dia das mães para minha mãe, minha mãe tem sofrido muito. Então assim, o pai, dia dos pais, então a gente tem sentido a falta. Então para a gente hoje é uma esperança, né, de ter um novo júri e ela poder pagar pelo que ela fez, que a única coisa que a gente quer mesmo é justiça. Só para a gente entender, esse caso aconteceu em Jardim Cajazeiras, a vítima, que é sua irmã, comprou uma capinha de celular na mão de Aline por 15 reais, aí não pagou. Estava aguardando o pai dar o dinheiro. E ela foi com a faca, foi um crime premeditado, né, de acordo com a polícia. É, no dia, né, do acontecido, ela chegou a cobrar a minha mãe. E a minha mãe reclamou com ela por conta de que ela era de maior, na época ela tinha 24 anos e a minha irmã só tinha 15. E a minha mãe falou com ela que ela estava errada de ter vendido, e aí ela não gostou, e foi quando a noite ela foi já com esse crime na cabeça e já foi perguntando à minha mãe, ah, cadê meu dinheiro, tal e tal. Aí minha mãe falou, ah, ela, gente, o que é que você quer? Aí ela disse, tô querendo o que você quiser. E aí foi pra dar um golpe de faca na minha mãe, quando minha irmã entrou na frente e acabou sendo atingida. E naquele dia minha irmã acabou vindo a óbito. O pai, acho que não tem condições de falar, o pai tá sem condições de falar, porque mais uma vez a audiência foi desmarcada. Dessa vez o advogado de Aline alegou que teve um problema de saúde e não pôde comparecer. Quer dizer, ela não ficou presa nem um ano, né? Não, não. Depois da situação, ela foi detida por equipe do departamento de homicídios, ficou poucos meses presa. Na época ela se apresentou no DHPP usando a versão que minha mãe tinha atingido ela, e ela com o golpe da capoeira tinha desarmado a minha mãe, sendo que essa não é pra gente familiar, pra pessoas que estavam na hora, sabe que essa não é a verdadeira história. Ela, que tá me assistindo, sabe que também não é a verdadeira história. Então ela alegou a legítima... Ela mora no mesmo lugar? Hoje não, hoje ela não mora mais no bairro, não. Foi embora. A função de lá? Isso, a gente foi criado, fomos criados todo mundo juntos, né? E aí ela alegou várias coisas que minha mãe insultava a ela, coisas que não aconteciam, sendo que quem sabe que é do bairro, a gente convivia no mesmo ambiente, entendeu? E por conta disso, aí ela foi discutir com minha mãe, acabou se exaltando e acabou tirando a vida da minha irmã. Tem outro parente que pode falar? O senhor é o que dela? O senhor, ele é o pai biológico... O senhor, ah, o senhor é o pai que criou... Criou, criei Ingrid com muito carinho e não tem palavras, né? Porque deixa muita saudade e a justiça tem que ser feita, né? Ela tá vivendo a vida normal, enquanto nós sofremos ainda, né? Ela tá vivendo como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse matado uma pessoa e ela confessou o crime. É importante destacar isso. É, realmente, ela confessou o crime, foi premeditado, né? Foi premeditado e queremos justiça, né? Foi mais uma vez, foi adiada e vamos ver que agora, no próximo ano, né? Que a sentença seja feita. Quer dizer, marcou audiência pra abril. Enquanto isso, a família sofre, a mãe também de Ingrid estar aqui, ela não tem nem condições de falar, né? Depois do caso, a minha mãe não tá bem, né? Ela tá sofrendo problemas psicológicos. Não só a minha mãe, como eu, minha irmã. E a gente sabe, né, desses sete anos, o que a gente tem vivido, vindo, né, a cada dia, né? Em busca só disso, Marcelo, de justiça. A gente só deseja justiça, porque enquanto o nosso país, o nosso Brasil, continuar com a lei tão frágil, infelizmente vão continuar acontecendo casos como o de Ingrid, como o de Sara Mariano, e como o de várias e várias outras pessoas. A audiência está marcada agora para abril de 2024. A gente vai continuar acompanhando esse caso e pedindo justiça.